Ô Nicole, deu ruim pra um valentão covarde lá do Guará, viu? A polícia se viu por meio da 4ª DP, prendeu durante o cumprimento de mandado de prisão condenatório ali um homem de 39 anos que foi condenado pela justiça do Guará, pela vara que julga crimes familiares ele teria espancado, agredido ali, foi condenado por lesão corporal contra a companheira estava em liberdade, a polícia recebeu essa informação desse mandado de prisão e o local onde ele estava, os policiais ontem deram cumprimento a esse mandado aí e ele já está à disposição da justiça pra pagar o que deve, que sirva de lição, né? Quer bater em alguém? Bata com a cara na parede e não na companheira porque o resultado pode ser esse aí, né?